Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, que bacana pessoal, eu queria estar passando uma dica para vocês, como vocês têm um... E aí Aqui você vai seguindo o risco aqui pessoal, você vai cortando pelo risquinho Como fica um corte bem preciso pessoal, olha só Isso já faz uma grande diferença na hora que você está fazendo a instalação do seu desencanamento né pessoal, tá vendo só Ó, bem certinho aqui pessoal, tá Bacana pessoal, você com um anelzinho desse, você consegue fazer umas medidas espetacular assim ó, olha só Viu só pessoal aqui ó, né Eu vou estar mostrando para vocês agora esse outro aqui ó Esse aqui é um tubo de 4 polegadas pessoal, olha só Esses anéis pessoal, eu tenho várias medidas dele pessoal, viu só Então é só estar riscando aqui né Então pessoal, você com uns anéis assim, você pode estar fazendo de todas as medidas que você quiser É, 2 polegadas, 3, 4, 4 polegadas né pessoal Então isso facilita muito né pessoal Eu espero, eu espero ter ajudado vocês né Com essa, com essa dica aqui né Pois para mim foi muito bom né Beleza pessoal Desde esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Desde já agradeço a todos E até o próximo vídeo Valeu